Fala pessoal, aqui que fala o Everton E hoje pessoal, vamos começar mais um vídeo aqui de Red Ball 2 Mas agora com facecam E olha o horário galera que eu vim gravar pra vocês 10h22, bora logo jogar né Mano, tá tardão velho Tá tardão mano Caramba, eu também tô com fone aqui de ouvido Esse fone de ouvido aqui tá uma merda Mentira, mentira Foi mentira é isso Olha o cara, o fone de ouvido tá caindo Que isso fone de ouvido Quer virar um Neymar Se quer virar, saia daqui Meu Deus Nossa, o que eu conseguia ser uma coisa lendária Queria muito ser alguma coisa lendária Pegar o valor do clone Vou pegar o valor do clone Vai tá fora é ele Lá vai o tá, vira é ele Não se consiga dez vezes A bola de fogo Nossa, eu gasto todo meu diamante na bola de fogo Ok, bora lá jogar galera Hoje eu tô com vontade de jogar Sério velho Minha mano tá coçando até Tanta vontade de jogar E postar vídeo Olha o personagem novo Ah, vem Não, vem Eu usei o poder errado Eu ia usar a bola Ah É, vem Chupa, chupa O que? O que? Usa dois Três Três Nossa Foi quase Olha o gol Olha o gol Três a dois Bora lá galera Três a três Vai lá Pra cima É Quatro Três O que será que vai perder? Será que vai perder? Nossa 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 Tô ganhando Tô ganhando Tô ganhando Galera Tá ferreu Ai meu fone Tá caindo Vem Cinco ou oito Ah Vem Abre Jesus Do Jesus Do Jesus Onde a bola Tá No pé do car Caramba No pé do car Rasco Que véi Que go na cagada Vem Nossa Nossa Dez a sete Dez a onze Sete a onze Desculpa galera Falei Doze a um Sete Vem Ganhei Ah Tá com medo Tá com medo Quando for a próxima partida Galera Eu volto com Então beleza Galera Já voltamos Aqui Com o adversário Opa Personagem Novo Sei lá Com os personagens Então bora lá Ah não Eu sempre aperto O poder errado Eu quero apertar A bola de fogo Só que eu aperto O goleiro Com o laço Três Dois Quase galera Galera Que farão Nossa Nossa Que Não Que burrice Nossa Que gole Ah não vale Meu fone de ouvido Tava caindo Ah Véi Só que Meu tablet Fica caindo E meu fone de ouvido Também Na hora De desespero Tem um bug Aqui no áudio Estourou o áudio Limo No áudio Tá tudo Estourado Véi Golaço Liga galera O áudio Tá bugado Do jogo Véi Golaço Golaço Satanã Golaço Golaço Caramba Véi Caramba Véi Vou perder Dez a nove Não Já dez Véi Vou perder Vou perder Vou perder Ah Bora pra próxima Louco Que eu tô com Eu tô bravo Então galera Já chegando aqui Bora lá Jogar Bora lá Não acredito Não acredito Não acredito Que eu tô com Não acredito Que eu tô com Ou Desculpa Três a dois What? Alô? Quatro a três galera Quatro a três Quatro a três Que golaço Nossa Nossa Olha o gol Olha o gol Que defesa Sua mais linda Mais linda Mais linda Que o goleiro Que é do goleiro da Bélgica Três a quatro O cara O cara não tem nenhuma chance O cara não tem nenhuma chance de ganhar de mim Pede Pede pra sair Pede pra sair Pede pra sair Pede pra sair Vai Neymar Agora é agora Neymar Vai lá Everton Cristiano Cristiano Everton 3 a 8 3 a 8 3 a 8 Acabei o jogo Então galera Se vocês gostaram desse vídeo Deixa o like E fala